Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu tenho que falar de novo, não é possível, né? Porque eu tenho que chamar a sua atenção e dar essa dica pra quem quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Gente, todo mundo sabe e você tem que aproveitar. Móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Viu? E não é só pra sala, não. É pra casa toda e tudo show de bola. Coisa boa mesmo, né? Quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada e ainda no cartão? Então vai amanhã nas lojas Marabras. Você tem que levantar bem cedo, porque tem uma promoção lá muito especial esperando por você, com preços de arrepiar. E pelo jeito não vai durar muito tempo, né? Porque já está na boca do Zezé e também do Luciano. Está na boca do povo, gente. Lembre-se, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Júnior, qual o tipo de música que você gosta? Tem que tocar o tipo de música? Eu queria perguntar isso pro Júnior. Cada um tem um estilo de música, né? E o seu, Júnior? Exatamente. Qual é, então? Eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Como sou Tá bom, chega. É esse o estilo de música que você gosta, Djalma? O Júnior, perdão. Exatamente. É o estilo dele, né? E qual o tipo de música que o Djalma gosta? Ah, e agora eu te peguei. É, só porque o cara tem a barba fina Só porque o cara tá com uma foto nova no face Ah, o que que diz a letra disso aí, Djalma? Quer dançar comigo? Vem, sei lá, dê a mão Vem dançar comigo Pega a minha mão, dança comigo É, vou dizer Djalma, acho que é Você tá andando comigo, você tá ficando romântico, cara Legal, hoje uma garota falou pro Djalma assim Djalma, você tá cheiroso Foi por quê? Não era? Nada Ele chegava aqui e não era E agora o Djalma tá ficando cheiroso Caboclo bom, hein? Eu sou é homem Eu sou é homem Menina, eu sou é homem Ah, tá na hora de ir embora, gente Obrigado de verdade a toda a nossa equipe Analígia, volta que nós precisamos de você aqui, viu? E o nosso lema é Se você não quer virar notícia, não cometa crime Vem aí o Falando Nisso com Solange Moraes E a gente volta amanhã, se Deus quiser E aí 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 E aí